Você chegou tão tarde na minha vida que só encontrou muita mágoa no meu coração. Você me olhou, sorriu com tanta ternura que eu descobri em você uma nova razão. Com o ouvido fiquei, beijei sua mão, quis falar de amor, você disse que não. Você chegou tão tarde na minha vida que só encontrou muita mágoa no meu coração. Você me olhou, sorriu com tanta ternura que eu descobri em você uma nova razão. Com o ouvido fiquei, beijei sua mão, quis falar de amor, você disse que não.